Olá, boa tarde. Já está no ar mais um Governo Agora. Começou hoje a 11ª cúpula do BRICS. Brasília está recebendo os chefes de Estado de Rússia, Índia, China e África do Sul. E agora há pouco terminou mais um encontro bilateral do presidente Jair Bolsonaro, desta vez com o primeiro-ministro indiano. A repórter Selma Dias está no Palácio do Planalto e tem mais informações para a gente ao vivo. Oi, Selma, boa tarde para você. Oi, Roberto, boa tarde a você e a todos. Olha, foi um encontro rápido. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, passou menos de 30 minutos aqui no Planalto com o presidente Jair Bolsonaro. O principal assunto foram as relações comerciais entre os dois países. Hoje os produtos nacionais mais vendidos para os indianos são óleo de soja, petróleo, ouro e também açúcar. E o Brasil exporta deles principalmente compostos químicos utilizados em defensivos agrícolas e também para fazer medicamentos. O Ministério da Economia informou que hoje o fluxo comercial entre Brasil e Índia movimenta algo em torno de 4 bilhões de reais, montante que ainda tem muito espaço para crescer, segundo informou aí o próprio Ministério. E essas conversas iniciadas hoje nesse encontro do BRICS não param por aqui, porque o presidente Jair Bolsonaro anunciou na reunião que estará na Índia no mês de janeiro. Essas são as informações. Eu volto com você, Roberto. Está ótimo, Selma. Obrigado pelas suas informações. E acontece neste momento o Fórum Empresarial do BRICS, num centro de convenções aqui de Brasília. Além de discutirem propostas promissoras para as relações comerciais, neste encontro, empresários também identificam os gargalos enfrentados pelos cinco países no setor dos negócios. São mais de 20 propostas apresentadas pelos empresários, entre elas a possibilidade de o Banco do BRICS financiar projetos de energia. E uma última informação. Instituições de ensino superior privadas têm até o dia 25 deste mês para aderirem ao ProUni do primeiro semestre de 2020. Já as universidades que nunca participaram do programa têm até amanhã, dia 14, para fazer a solicitação. Outras informações no site do programa na internet. ProUni, portal, tudo junto, .mec.gov.br. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.